Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje eu vou falar pra vocês, voltando aí ao universo de Zombicide, eu vou falar da expansão Zombicide Wolfsburg, que tá sendo lançada agora pela Galápagos aqui no Brasil. Então a Wolfsburg, pra ficar claro, ela faz parte do universo do Black Plague. Então o Zombicide tem o Zombicide do presente, que a gente chama de Zombicide clássico, tem a Season 1, 2, 3, tem a expansão do Shopping, tem a expansão ali Angry Neighbors, né? E aí tem várias expansões pequenas e aí tem o universo do Black Plague, que até então a Galápagos tinha lançado aqui no Brasil somente a caixa base do Black Plague. E aí agora tá trazendo a expansão Wolfsburg e o Zombicide Green Horde, que eu acabei de pegar o meu hoje, espero em breve, assim que eu jogar, tá falando aqui pra vocês das minhas impressões, tá? Então o Wolfsburg, ele é compatível tanto com o Black Plague quanto com o Green Horde, tá? E aí eu só vou abrir um parêntese que é o seguinte, o Wolfsburg, ele vem com mais 10 missões, tá? Só que como ele originalmente foi lançado junto no Kickstarter do Zombicide Black Plague, essas missões que vêm aqui, elas precisam dos tiles do Black Plague. Então se você comprou o Green Horde junto com o Wolfsburg, você vai conseguir usar todos os elementos do jogo, porém, aqui você não vai ter nenhuma missão que você vai conseguir jogar, tá? Então assim, eu espero que logo logo, né, se você gosta de Zombicide, recomendo demais dar uma olhada nas missões que tem na internet, que pra mim são as melhores missões que tem, para dar uma olhada lá, e em breve acredito que deva ter missões misturando aí o Wolfsburg com o Green Horde. Tá? Então vamos ver aqui o que que vem no Wolfsburg, tá? Primeiro lugar, vamos fazer... Ó, ele vem com 4 sobreviventes, tá? E vem com 4 daquelas cartelinhas que você... Cartelinhas? Não, aquele playmatch de plástico que você precisa pra jogar. Então você consegue expandir o jogo de 6 jogadores pra 10 jogadores, tá? O que é bem bacana, porque você consegue colocar mais gente, tá? Ah, o jogo fica demorado, tem AP, beleza, mas, poxa, às vezes você tem aquela galera que quer botar num jogo um pouquinho mais demorado, pra mim é Zombicide. Eu já joguei com 10 pessoas, foi num corujão, foi super divertido. Tá? Todo mundo ali na missão, um tentando salvar o outro, foi bem legal. É... o que que ele tem? Tá? Além desses... desses sobreviventes a mais. Ele tem um novo tipo de zumbi que são os lobos, tá? Quem... quem aí conhecia os cachorrinhos do Zombicide clássico, é a mesma mecânica, tá? Se você achava os corredores... os zumbis corredores perigosos, os lobos são bem piores. Por quê? Porque eles têm 3 ações. Isso mesmo. Ele pode andar duas vezes e ainda te pegar na última ação. Ele, às vezes, pode dar spawn lá do outro lado do tabuleiro, que ele chega em você rapidinho. Tá? Então, um tipo de zumbi bem perigoso, o... lobo. Tá? Pior que ele, só a abominação lobo, que além de ser uma abominação, também é uma abominação com 3 ações. Bem perigoso. No Zombicide clássico não tinha uma abominação tão... tão ruim que nem essa aqui, não. Tá? Então, fique esperto aí com essa abominação lobo. É bom você ter alguma coisa na manga, que se você não tiver, ela vai chegar em você rapidinho. Tá? Mas o que que tem? Bom, tem que ter alguma coisa pra ajudar os sobreviventes, né? E aí são alguns equipamentos que são armas mágicas. Tá? Repare que nessa parte de cima, ó, a primeira pedrinha ali, ela tá quebrada. Tá? Então, significa que você só pode usar, por exemplo, esse equipamento no nível amarelo. Tá? Em geral, as armas mágicas, elas têm um efeito especial aqui. Tá? Além das estatísticas de ataque. Então, por exemplo, esse arco aqui, ó, a cada 6 que você tirar, você rola mais um dado. Tá? Esse daqui, ó, é uma adaga que conta também, também vale como se fosse um escudo. Tá? E essa daqui, por exemplo, você pode descartar pra fazer aquele efeito lá do fogo de dragão. Tá? E pra fechar, né, ele vem com dois tiles, frente e verso. Tá? Com uma mecânica nova, que é essa mecânica da escada. Tá? Onde você, por exemplo, pode estar subindo em cima de algum lugar, né? E aí, por exemplo, pra você chegar até aqui em cima, né? Você precisaria passar aqui por essa escada aqui, ó, fazer esse caminhozinho aqui. Tá? Pra poder chegar nesse ponto. Isso aí dá uma dinâmica bem bacana nas missões, que são justamente as missões que vêm aqui. Tá? Então, assim, se você tem o Black Plague, recomendo demais o Wolfsburg, ele dá uma boa incrementada ali no jogo básico, com armas diferentes, zumbis mais difíceis, e aí esses tiles aí que geram uma dinâmica diferente no tabuleiro. Mas, e se você tem o Green Horde, ou você tá adquirindo agora o Green Horde, o Wolfsburg é legal também, porque ele consegue adicionar todos esses elementos, só ainda não tem missão que mistura os tiles do Green Horde com o do Wolfsburg. Certo? Mas eu acredito que logo, logo vai ter na internet. Certo? Tem alguma dúvida sobre o Wolfsburg, quer saber como funciona alguma coisa? É só mandar nos comentários. Certo? Um abração, até o próximo vídeo.